Quem precisou abastecer o veículo essa semana em Arasatuba já deve ter sentido no bolso a diferença no valor dos combustíveis. Em alguns postos o preço subiu quase 50 centavos e atingiu tanto o etanol quanto a gasolina. O aumento repentino nos últimos dias fez com que o PROCON notificasse os postos. Abastecer o automóvel já virou filme de terror em Arasatuba. O motorista mal chega no posto e leva aquele susto com os aumentos. E nem adianta correr porque tanto a gasolina quanto o etanol entraram na dobradinha dos preços altos em diversos postos espalhados pela cidade. Hoje está dando um susto. Por quê? Porque eu cheguei ontem e não tinha visto que tinha subido tanto assim. Quanto que seu brinquedo aqui consome de gasolina? 28 km por litro. O preço que está lhe assusta? Assusta um pouco, né? Mesmo que a moto seja econômica, é alto. O etanol no último fim de semana estava custando seus R$ 2,19, R$ 2,27. Aí do nada subiu. Dando uma volta pela cidade, encontramos o combustível com valores que vão de R$ 2,64 a R$ 2,79, dependendo do posto. Já a gasolina, que estava custando há poucos dias entre R$ 3,93 e R$ 4,49, hoje chega a R$ 4,59. Além desse aumento, alguns pontos que estavam oferecendo descontos para quem pagasse em dinheiro ou cartão de débito, encerraram as promoções. E aí, o cliente ficou sem opção de economia. A gente aperta de um lado, aperta do outro, mas é puxado. Infelizmente, a gente tem que pagar, né? E esse aumento repentino não tem nenhuma explicação aparente que possa estar ligada à economia do país de uma forma geral. Essa situação chamou a atenção do órgão de defesa do consumidor, que quer saber como foi feito esse cálculo e o motivo desse aumento. Nós já acionamos o setor de fiscalização, esses estabelecimentos vão ser notificados para que eles justifiquem esse aumento. Para que a gente possa ver quais são as razões que levaram a esse aumento e verificar se há alguma ilegalidade nele, algum aumento abusivo que a lei vede. Segundo o diretor do PROCON, de Arassatuba, essa onda de aumentos praticamente ao mesmo tempo pode indicar que exista algum tipo de combinação entre os postos de combustíveis. A lei veda é o aumento abusivo, aquele aumento excessivo e aquele aumento injustificado, principalmente para se prevalecer de determinadas situações. O Ministério Público chegou a iniciar algumas investigações sobre a prática de cartel. A mais recente, no mês de março, não foi para frente e todo o processo foi arquivado por falta de provas.